Música Analisar o contexto social à nossa volta e buscar sempre um olhar político sobre a realidade que nos cerca. Foi com essa inquietação que dois cineastas pernambucanos criaram o Projeto Vurto, um site que foi lançado este ano e que está dando bastante o que falar. E para conversar melhor sobre o assunto, eu vou conversar agora com os idealizadores, Marcelo Pedroso e Filipe Pérez. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Então, gente, eu queria saber de vocês, qual foi a maior motivação mesmo, assim, de vocês disserem, não, esse ano a gente lança esse projeto e por quê? Esse bicho aí foi que me estivou, na verdade. Ele estava com essa ideia de fazer um projeto para a internet e aí a gente vinha também pesquisando novas formas de interagir com o audiovisual e tal. E aí acabamos bolando o processo de fazer um espaço. Aí o Marcelo pilhou e a gente começou a história. Mas vocês sempre tiveram esse interesse de linkar a política com o cinema? Como é que foi, assim, essa inquietação mesmo? Eu acho que isso é uma característica nossa de sempre, assim. Sempre todos os filmes têm essa preocupação com o olhar político sobre o mundo e tal. E acontece que chegou um momento que eu acho que a gente estava tendo muitas ideias, sabe? E se você for desenvolver essas ideias dentro do protocolo formal do cinema, que é edital, filmagem, depois circuito de festival e tal, a gente estava sentindo que isso é um modus operandi muito engessador, assim, sabe? E a gente queria fazer coisas mais livres, mais imediatas, mais urgentes mesmo. E aí o site despontou como sendo a ferramenta ideal, assim, para a gente poder fazer coisas mais rápidas, mais leves, com a linguagem da internet e poder tocar o barco de forma mais celery, assim, sabe? Sentar dentro do esquema de produção tradicional. E os temas, assim, eu cheguei a dar uma olhada, assisti alguns vídeos, assim, muito, muito interessantes, assim, tem umas sacadas, assim, que você... Por exemplo, tem um semáforo que ficava mostrando, né? Acho que na Avenida Barbosa, o semáforo pifando, assim. E aí só sei que... Só foi aquele trechinho, se vocês não tivessem pegado, não tivessem com a câmera na mão, não teriam pegado aquele momento. Como é que é, assim? Vocês têm um roteiro que vocês estão sempre pensando ou vai de acordo com a realidade, com o cotidiano que vocês estão andando e, de repente, surge uma ideia? Como é que é a temática mesmo? Pô, isso é meio o mundo à nossa volta, né? Não tem muito critério, não. Tanto é que pode pintar de tudo, né? Assim, há uma proposta até de linguagem que a gente está em busca mesmo, que ela, às vezes, é meio video-arte, às vezes, é meio documental, às vezes, é outra coisa. Mas a gente está procurando que caminho é, na verdade, ainda. E aí, tipo, algo que suscita um filme na gente, que sensibiliza e que faz a gente pensar em gravar em um dia e editar no outro e botar no ar no outro. É o tipo de proposta que eu acho que o Vulto pode receber. E esse projeto, ele tem algum incentivo? Como é que ele foi... como é que ele está sendo viabilizado? Então, ele está dentro desse esquema da gente querer justamente romper com alguns engessamentos, sabe? E, assim, a gente sempre fez filme ou com edital ou sem edital. E, para esse projeto, especificamente, foi um desejo de poder viabilizar sem burocratizar demais o processo, sabe? Então, assim, realmente não tem nenhum incentivo. E isso também está ligado a uma independência mesmo, assim, que o site precisa ter para poder criticar diversas esferas do poder, seja governamental, seja do poder econômico e tal. Então, realmente, o site tem essa prerrogativa de não se vincular ou não se amparar em nenhum órgão financiador para poder estar observando essa realidade de forma mais livre, assim, sabe? E aí, as duas coisas convergem, assim, essa produção mais despojada, mais imediata, que não precisa atender o passo a passo de uma realização normal e a liberdade que supõe estar naquele espaço ali, sabe? De observação. E quanto aos realizadores dos curtos, assim, é uma coisa mais entre vocês dois ou está aberto para outras pessoas que tiverem ideias que caibam dentro do formato do site? Como é que é, assim, essa relação com... Não, está aberto. A gente não tem essa restrição, mas também não tem um programa de convites, assim. Na verdade, a gente está com o site rolando e algumas pessoas já entraram em contato, né? Daniel Bandeira já colocou um filme lá. Outras pessoas também estão afim de colocar que as pessoas chegam para dizer assim, Meu irmão, eu vi um vulto por ali, velho. Tenho que gravar. É daí, inclusive, que vem a ideia de vulto ou não? O nome? Rapaz, o lance do vulto já é um conceito que a galera está dando para esse tipo de proposta, assim. Mas o vulto foi um nome que eu saquei num... A gente via numa busca imensa de nome e aí eu saquei o nome na zona da mata. O pessoal fala muito assim, quando alguém apareceu, desapareceu, assim, rapidamente, de uma forma inexplicável, aí o caba estava ali e, de repente, ele vultou-se. Aí, de vultar-se, foi o que a gente pensou. Porra, vamos botar vulto mesmo. E aí a galera hoje já vê vulto como... Essas propostas rápidas aí significam um pouquinho a história. Eu acho muito engraçado, assim, porque essa adesão espontânea das pessoas que chegam e dizem... Ah, gente, meu irmão, tem um vulto ali para a gente fazer e tal. É engraçado como rapidamente o site criou a identidade e as pessoas conseguem olhar para o mundo em volta e pensar... Pô, isso daria um bom vulto, isso seria massa para o vulto, sabe? Então, eu acho que tem umas características do site que as pessoas já estão se apropriando dela e o nome, eu acho muito exemplar, assim, para isso. Acho que tem alguma etimologia ligada a vulto também, uma coisa que você vê passando assim, que passou e que você não sabe exatamente qual é a forma que ele tem, né? Então, acho que o nome também acaba caindo como uma luva, assim, para demonstrar desse estado das coisas, né? E para terminar aqui a nossa entrevista, eu queria saber qual é o site aí para o pessoal que está em casa poder acessar, como é que a gente faz? Então, obrigado pelo espaço, pessoal. O site é www.vurto.com.br Massa! Eu que agradeço, Felipe Pérez, Marcelo, obrigada aí por estarem aqui no nosso programa. E essa aqui foi a nossa entrevista. E aí